Paulo, de 8 anos, é uma criança com necessidades especiais, o que não impediu a professora Anny Albuquerque de adotá-lo. Depois de 2 anos, cuidando dele nos finais de semana, chegou um dia que o coração bateu mais forte. Não, quero meu filho definitivamente comigo. Ao pegar o microfone, o garoto faz uma lista do que ele tem de mais importante. O papai, e a vovó, o cachorro, a nanda, a nanda, é a prima, é a prima, mamãe. Família. O significado dessa palavra, o pequeno Paulo hoje conhece muito bem. Ele veio do abrigo Moacir Alves, onde hoje muitas crianças aguardam a mesma oportunidade de serem adotadas. É o caso de Gabriel. O bebê de 6 meses chegou ainda prematuro e virou o xodó da equipe que trabalha no abrigo. É um herói. Ele chegou aqui com 5 meses, passou por uma tentativa de aborto, como a gente pode ver, ele tem algumas má formações. Nasceu prematuro e foi abandonado pela mãe na maternidade Moura Tapajós. O único local do Amazonas que abriga portadores de necessidades especiais, atende hoje 45 pessoas, entre crianças e adultos. A maioria foi abandonada pelos parentes pelo fato de serem deficientes. Isso também dificulta a adoção por outras famílias e faz com que o abrigo funcione sempre no limite de vagas. O limite é 50, então a gente sabe que cada criança que sai chegam duas. É assim, todo mundo sabe aqui, já é um provérbio entre nós, tá? Hoje pela manhã, uma comissão organizada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas iniciou a visita a sete abrigos de Manaus. O objetivo é conhecer a realidade desses locais e realizar audiências para discutir melhorias ao atendimento, principalmente de crianças abandonadas. Os relatórios serão elaborados há cada 30 dias e encaminhados ao Conselho Nacional de Justiça. As audiências concentradas estarão presentes no Ministério Público, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e outros parceiros. Obrigado. Obrigado.